Loco do Family, antes de estar aqui em San Diego, na Califórnia, um dos maiores zoológicos do mundo. Confira agora nossos animais favoritos. Que lindo! Olha lá, Landa! Oi! Tira a foto, não pode ir no pano. Tá com medo? Não, é, fechou agora. Tá com medo? Olha! Yummy! Bye, bye!